Sede vós também em pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículo 8. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E bem-vindos ao tour da nossa nova casa. Estou gravando esse vídeo para vocês sem estar 100% concluído, mas é porque assim, os mínimos detalhes de uma mudança, vocês sabem que demora muito para ficar tudo 100% pronto. Então, eu vou gravar para vocês o jeito que está e com o passar dos dias, nos próximos vídeos, o que for mudando, eu mostro para vocês. Então, eu vou começar já mostrando aqui do lado de fora, para quem não acompanhou os últimos vídeos, nós morávamos em Recife. E agora a gente veio morar em Garias de novo, aqui na chácara dos meus sogros, que tem essa casa aqui. Na realidade era um cômodo, quem acompanhou os vídeos viu a reforma que nós fizemos para transformar em uma casa para a gente morar. Vou começar mostrando aqui para vocês, lá fora, como vocês podem ver. Tem esse alpente maravilhoso aqui fora, que é um ótimo espaço, que a gente não podia perder a oportunidade de colocar ganchos para ter rede. Porque, olha, o que é com que os stories dele, que agora é o novo quadro favorito na casa, porque eu vivo nessa rede. Eu termino de fazer as coisas e eu venho para a rede. O dia que termina que faz as coisas dele, pega a outra rede, que a mãe dele coloca nesses outros dois ganchos. A gente colocou quatro planches para ter duas redes, para cada um ter a sua e não ter brilho. Aí aqui fora a gente colocou esse centrinho, que não tinha muito espaço lá dentro. E aí a gente deixou com essas duas cadeiras também para quando tem mais pessoas aqui, ficar todo mundo aqui fora. Esse vento maravilhoso, assim, gente, só de não estar passando calor de Recife todos os dias, já é uma coisa, assim, impagável. O pendre, ele é de fora a fora, dos dois lados. Do lado de cá, tem muita bagunça ainda da mudança. Na parte da frente tem a janela, que já mostra a janela da cozinha, e a entrada da casa. Vou apodiar com vocês para começar a mostrar para vocês lá da cozinha. Do lado de cá do alpendre, tem a entrada para a cozinha de casa, e ali é o cômodo da lavanderia. Nós preferimos deixar, assim, dividido, né, um cômodo. A lavanderia fica na entrada só do lado de fora, porque tem a menina que trabalha para a minha sogra, aqui na casa da minha sogra, né, que ela tem essa casa aqui também. E aí ela vem de dias para limpar a casa da minha sogra, e ela tem acesso à lavanderia, que ficou a minha máquina e a máquina da minha sogra também. Eu já vou pegar a chave, que eu vou lá mostrar para vocês. Dá para vocês logo quando ficou. Aí vocês, assim, ignoram, porque hoje é domingo, então tem... Os vizinhos estão ligados, tem gado aqui ao redor, então tem os gados fazendo barulho também. Não reparem a bagunça, porque ontem eu tirei algumas coisas para lavar e ainda falta organizar. Mas como eu falei para vocês, eu não podia esperar. Eu vou viajar para Recife agora, vou ficar alguns dias por lá no feriado. Então eu já resolvi gravar esse tour logo para vocês. A lavanderia ficou um cômodo bem espaçoso. Como eu mostrei para vocês nos outros vídeos, um rapaz veio aqui ser uma porta, e aí fez duas prateleiras, o que é ótimo para organizar os produtos. Mas ainda falta detalhes de revestir aqui de cerâmica, aqui essas paredes que também foram construídas para colocar o tanque em cima, organizar mais, a gente pretende colocar mais prateleiras, porque ainda tem algumas coisas no chão. Mas isso são detalhes que a gente vai fazendo com o passar do tempo. Tchau! Vamos entrar pela cozinha. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vou deixar bem aberto para ficar ventilando, porque assim, está verão em todo o canto, então ainda está calor aqui também. Claro que não tem comparação com o calor em Recife, mas está calor também, então vou deixar tudo aberto. Bom, a organização que a gente fez aqui na cozinha, eu compartilhei com vocês nos últimos vídeos. A nossa intenção não era deixar essa geladeira aqui, era deixar ela aqui, mas no fim, quando a gente chegou com a mudança, a gente achou melhor e parece que foi assim, ideal, porque deu um espaço certinho aqui, ó. Voltando do futuro para dizer que nós descobrimos que não pode ter geladeira do lado de fogão, então nós vamos ter que dar um jeito de colocar ela em outro lugar. Aí atrás da porta, a gente colocou o filtro, que também foi outra coisa que deu certinho. A capateira a gente prefere deixar do lado de dentro de casa, porque assim, né, bichinhos. A casa, ela não é dentro da cidade de Gareles, ela é mais afastada da cidade, então tem bastante plantações, assim, vegetação ao redor, então tem insetos, tem bichos. E aí para deixar os sapatos do lado de fora, corre o risco da gente ir vestir o tênis assim, né, e aí, calçada, calça o tênis, tem uma surpresinha lá dentro, então a gente prefere deixar do lado de dentro. Colocamos a nossa mesa aqui também, tiramos as duas cadeiras que tinha aqui para dar mais espaço, porque no dia a dia são só eu e o piego. Quando tiver mais pessoas, a gente puxa a mesa para cá, coloca mais cadeiras, a gente se ajeita, a gente quis deixar mais funcional para o nosso dia a dia. Fiz esse detalhe que vocês estão vendo, que na realidade vocês vão ver muito pela casa que é para o adesivo. Quem me acompanha há muito tempo sabe que toda casa que eu moro é uma coisa que eu faço, é colocar para o adesivo em tudo. Então, eu ao princípio tinha comprado esse papel adesivo para colocar no quarto da gente, mas quando a gente se mudou, nos primeiros dias de organização, a mãe olhou e disse, olha, eu acho que vai ficar bom na cozinha. E não é que ela estava certa? Ficou muito bom. E aí eu fiz essa faixa aqui, de fora a fora. Apesar de ser uma região molhada, eu fiz a mesma coisa em Recife, no último apartamento que a gente morou. Eu coloquei papel adesivo também na parede da pia, e ficou um ano e não danificou. Então, estou confiando que aqui vai dar tudo certo. Por enquanto, está tudo ok. Já tem uma semana que a gente está por aqui, lavando louça e tudo, sempre que então está tudo ok. Como é do outro lado, a da parede que a gente puxou, dá para fechar. Prefiro também colocar papel adesivo aqui para fazer esse detalhe. Em cima, deixei esse armário para colocar bem inteiros, já que é próximo à pia, que aí fica fácil para cozinhar. Esse armário aqui foi o que eu trouxe de Recife. Eu preferi deixar esse armário aqui porque ele era o que eu tinha em Recife e aí é onde tem os talheres, que aí é aquele armário que você está aqui cozinhando, aí você vem e vem e vem e vem e vem aqui. Do que trazer os talheres para esse aqui, por exemplo, que esse é um armário, que ele já estava aqui. Era um armário que a minha sogra utilizava na lavanderia dela. E aí, você deu para a gente, eu reformei, quem acompanhou os vídeos viu que esse armário aqui era todo marrom. E eu reformei ele todinho com papel adesivo também. Vou tirar já essa dúvida de vocês, que vocês me perguntaram muito nos outros vídeos. Qual papel adesivo que é? Qual marca que é? Quanto que foi? Como é que eu fiz? Como é que eu fiz? Então, esse papel adesivo, eu comprei em Recife, numa loja chamada Atacado dos Presentes. Ele não tem nome, ele não tem marca. Eu sei que ele é produzido em Jaboatão, que é do lado de Recife, porque um adesivozinho que vem escrito no rolo falava isso, mas não tem uma marca. E eu só escrevi lá. A gente comprou rolos de 5 metros, cada rolo é 5 metros e foi 30 reais. Lá nessas lojas do Atacado, tem várias em Recife. Tem uma variedade enorme de estampas e modelos de atapeu adesivo. Então, quem é de lá, ou quem for pra lá, saiba que vai encontrar lá. De resto, eu não sei dizer pra vocês, onde é que vem. Só sei que assim, o custo de benefício é muito bom, porque ele é uma qualidade muito boa, e 30 reais, assim, faz muita coisa. Eu usei dois rolos, pra fazer o armário inteiro. E ainda sobrou um pedacinho. Da mesma forma que eu encapei nessas partes, eu também encapei essas com preto, que já era um preto, assim, meio manchado. E aí eu fiz também, só sei que deu uma cara nova pra o apartamento. Tá pronto, eu tô formando o apartamento, amor, e agora? Pra casa. Com a organização dentro do armário, eu vou descobrir, com o passar do tempo, como é que vai ficar melhor, né? Tipo, onde ele fica melhor, pra do qual, mas a gente ainda tá se achando. Acho que vai um bom tempo, pra gente se mudar pra um lugar novo, pra você se adaptar e saber exatamente onde fica melhor as coisas e onde está cada coisa também. Enfim, na cozinha, acredito que seja isso. Então, vamos continuar. E pra cá, nós temos a nossa sala. Ela é grande? Não, mas é uma sala. Essa é a porta que vocês viram no início do vídeo, é a que dá acesso ali ao lado de fora. E aí, aqui na sala, nós tivemos um dilema, que foi a cor dessa parede, que acompanhou os outros e você desfio, que assim, eu pretendia colocar uma cor nessa parede e aí não deu certo, ficou horrível. E eu esperava uma cor, saiu outra, aí eu fui lá, comprei outra tinta essa semana, ele veio essa semana, pintou e eu continuo não gostando. Mas assim, tá melhor do que o que tava, mas é porque ele pintou por cima já do tom que tava, então não mudou tanta coisa. Só que também é assim, estou conformada. Estou satisfeita, não, estou conformada, mas tá ótimo. Não é o tom que eu desejava, mas também tá bom. Já mudei demais. Aí eu coloquei o nosso sofá aqui, que não foi muita coisa que coube. Coloquei o órgão nessa parede, coloquei mais papel adesivo aqui. A gente colocou os quadros, um em cada parede, assim, esse e esse e o espelho aqui com esse aparador. Também deu o espaço certinho, o espaço de abrir a porta. Praticamente coube. Só não coube aquele quadradinho que foi o que eu falei pra vocês que a gente deixou do lado de fora. A gente prefira deixar lá do lado de fora. Tapetes, finalmente voltei a usar, porque lá em Recife eu não usava, que estava sujo, nem não tinha espaço pra levar. E agora aqui, minha filha, que não falta espaço. Vindo pra cá, nós temos o nosso banheiro, que agora na nossa casa só tem um banheiro, mas assim, ele é bem espaçoso. A gente trocou também, essa semana, o piso, que acompanhou os outros vídeos, viu, que era um piso bem escuro, e aquele antiaderrapante. Só que aí aqui, como eu falei pra vocês, na mais afastada da cidade, vegetação, bichos. E aí eu sou miúpe, o chão era escuro, eu tenho medo de rã, então a gente preferiu mudar e colocou esse outro que é um tom mais claro, porque ajuda tudo. Enfim, banheiro, banheiro. Colocamos prato deles também, é porque tá sendo os produtos que já tá tudo nas malas que a gente tem pra Recife agora. Colocamos nos dois lados, então vai ter bastante espaço pra organizar os nossos produtos. Já tá acabando, porque assim, a casa não é tão grande, ao mesmo tempo é, só que não tem tantos cômodos. E aí agora vem, sejam bem-vindos ao nosso quarto, que nós dividimos em quarto e escritório. Que como o cômodo era muito grande, a gente fez como se fosse o escritório, então nós colocamos a escrivania aqui, que vai ser o espaço santo pra eu quanto pro Diego trabalharmos. Coloquei a estante de livros também, cobri, que aqui era amarelo, cobri de cinza também, cobrir de cinza aqui também, sair comprando papel adesivo e colocando papel adesivo em tudo. E aí tem essa janela maravilhosa que dá bastante vento, só que aí uma coisa que tá flotando na nossa casa ainda é as telas, pra pernilongo principalmente. Pra todos os tipos de insetos, todos os tipos, mas pra pernilongo principalmente, porque aqui tem bastante. Tem a região de água que é ao redor também, então assim, quando dá umas 5 da tarde, se não fechar a casa, faz assim, ó, de pernilongo. Mas aí a gente vai providenciar ainda, porque é muito detalhe, como eu falei pra vocês, então vai ter telas em todas as janelas e a gente também tá tentando ver se faz nas portas da casa também. Ou guarda-roupa, mesma coisa. Eu também cobri todinho, guarda adesivo. Fiz esse trabalho, tem esse bom trabalho que dá? Dá muito trabalho, mas eu gostei do resultado, ficou diferente. Aí eu vou colocar uns ajustes pra fazer, mas é tudo detalhes. e aí aqui nós temos a nossa cama, que finalmente temos um lençol diferente, né? Depois de não sei quanto tempo que eu tava mesmo no lençol na cama, eu disse, não, agora que eu vou me mudar, eu vou comprar um jogo de lençol novo e agora vai ser só esse. É sempre assim, ó, eu tenho uma coisa chamada máquina de lavar, aí eu uso, uma vez por semana eu tiro, lavo, estendo, seca e a noite ele tá na cama de novo. A parede que foi essa que foi construída aqui antes era um cômodo só, tudo isso aqui que vocês estão vendo era um cômodo só, e aí a gente levantou essa parede e também foi a parede que foi feita a textura e pintou com a mesma cor do outro lado e agora ela ornou mais do lado de cá, do lado da sala ainda tá uma cor assim meio esquisita, mas do lado de cá eu acho que agora ornou com a minha decoração, porque eu gosto de rosa, vocês sabem disso, muito da minha decoração tem tons de rosa, só que não era o tom de rosa que tava nessa parede, era um outro tom de rosa, mas tudo bem. Colocamos nossa cama aqui, ficou maravilhosa, e aí planos para um futuro próximo, se Deus quiser, amém. É uma televisão aqui nessa parede. Deixamos até a tomada, porque a gente tem fé, a gente deixa a tomada já, porque vai ser a nossa televisão aqui. Não sei muito fã de televisão em quarto, só que aí não tem espaço para botar na sala, e a gente quer muito uma TV para os nossos momentos de lazer, a gente gosta muito de ir no nosso tempo livre, assistir juntos. Então, na tela do contador, que é muito pequenininha, e a gente, ah, vamos comprar uma TV. Então, em breve, se Deus quiser, teremos uma TV aqui, que assim, vai ficar um espaço certinho de ter a TV. Acho que nem um painel não dá para colocar, porque fica um espaço um pouco mais justo. Esses são os nossos planos para o futuro. E a última coisa daqui de dentro, que é um plano futuro, são persianas nas janelas. Não colocar cortina, colocar aquelas persianas. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês saberem do que eu estou falando. E, se Deus quiser, ir em um tom de cinza. Aí eu acho que finaliza o que a gente quer fazer aqui na casa. Está rodando mais alguma coisa para mostrar? Só o marido. O marido? Bom, você está feliz? Estou. Eu também estou muito feliz com essa nova fase que a gente vai viver. E muita coisa mudou, né? A gente ainda está se acostumando com tudo, mas estamos felizes com tudo que Deus tem feito na nossa vida. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o tour da nossa casa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Se você gostou do vídeo, então curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba, para a gente saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Comentem o quê? Mudança. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Tchau. Tchau.